Poço Redondo é a cidade lembrada como o lugar onde o cangaceiro Virgulino Ferreiro da Silva, mais conhecido como Lampião, foi morto. Além disso, o município também é conhecido por suas belezas naturais e atrações turísticas. Para atender a população da região, foi autorizada a construção de um campus do IFES na cidade. A obra já vai bem avançada e tem previsão para ser entregue no segundo semestre de 2018.